Vou começar falando um pouco sobre Lean, esse aqui é mais um episódio, a gente fez um episódio, na verdade a gente fez dois episódios sobre outras linguagens, um sobre Clojure, outro sobre Erlang, foram bem escutados esses dois episódios, então esse é um episódio sobre a linguagem de programação Lean, que curiosamente é uma das outras duas linguagens que eu digo, não tem uma definição oficial, mas são duas linguagens usadas no mundo todo e criadas por pessoas brasileiras, quer dizer, na verdade são três, é uma das outras duas, uma é Elixir, outra é Lua e Lean, agora é talvez a mais recente, por quê? Porque Lean é uma linguagem de programação puramente funcional, nisso ela difere de Elixir, que Elixir é só funcional, Lean é puramente funcional, foi criada pelo Leonardo de Moura, é um brasileiro que fez graduação, mestrado e doutorado na PUC-Rio e agora está trabalhando na Amazon Web Services, quando ele criou Lean, ele criou como assistente de prova, um provador de teoremas interativo, isso foi lá em 2013, quer dizer, um ano depois da criação de Elixir, o Valen começou a trabalhar com Elixir em 2012, mas em 2013 é o que ele disse que é o dia do nascimento mesmo, quando ele lançou a versão 0.5. Lean também tem um caminho assim, engraçado, porque ele se tornou uma linguagem de programação funcional em 2021, quando o Leo de Moura lançou a versão 4 de Lean, então até então, Lean 1, 2 e 3, eles não diziam, olha, isso aqui é uma linguagem de programação, não, só na versão 4. Por causa do histórico de Lean como assistente de prova, o Lean coleciona muitos sucessos e tem usuários famosos na matemática, como os ganhadores da medalha Fields, né, a medalha Fields é uma espécie de prêmio Nobel da matemática, Peter Schultz e Terence Tao. Eu recentemente gravei um episódio do podcast Fronteiras da Engenharia de Software, que vai ser publicado agora em novembro de 2013, lá o Leonardo de Moura explica como foi que pessoas tão famosas passaram a usar o software dele, o Lean. Lean, sim, mas o nosso interesse aqui é mais no Lean como uma linguagem de programação, porque a ideia é apresentar para a comunidade LX, Erlang, até pessoas de outras comunidades, essa linguagem, eu gostaria muito que mais pessoas do Brasil usassem essa linguagem criada por um brasileiro. Lean é uma linguagem fortemente tipada e de tipagem estática. Lean se baseia numa versão de teoria de tipos dependentes, conhecida como cálculo de construções. A teoria de tipos dependentes, aí eu vou colocar aqui entre aspas uma coisa que está lá no manual do Lean, que é a teoria dos tipos dependentes nos permite expressar afirmações matemáticas complexas, escrever especificações complexas de hardware e software e raciocinar sobre ambas de uma forma natural e uniforme. Então veja, tem esse foco mais de especificação, especificação formal, métodos formais, o que obviamente a gente sabe que não é exatamente o que o pessoal de LX faz, mas quem sabe numa aplicação que você estiver trabalhando, quem sabe uma parte pelo menos do seu software talvez precise de uma linguagem como o Lean. Um dos objetivos da versão 4 da linguagem Lean é que a linguagem seja utilizada para escrever código correto e de fácil manutenção e, como eu disse, um dos objetivos deste episódio é apresentar a linguagem Lean para as pessoas que desenvolvem software no Brasil, mais especificamente a comunidade LX Elang.